Estou e eu, mas que grande troca nos aconteceu A minha camisa os titeu Quando à noitinha nada apareceu Venha-nos à praia, fomos tu e eu Mas que grande troca nos aconteceu A minha camisa os titeu Quando à noitinha nada apareceu Muito avergonhados saímos dali Eu em tronco nu, tu em biquiri Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos xilhar Muito avergonhados saímos dali Eu em tronco nu, tu em biquiri Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos xilhar E ela, coitadinha, muito aflita, gritava Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Ir embora Com as meninhas, todas à mostra E os marmoinhos quase de fora Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Ir embora Com as meninhas, todas à mostra E os marmoinhos quase de fora Este não é muito fácil Banhar-nos à praia, fomos tu e eu Mas que grande broca nos aconteceu A minha camisa, o vestido e teu Quando à noitinha nada apareceu Banhar-nos à praia, fomos tu e eu Mas que grande broca nos aconteceu A minha camisa, o vestido e teu Quando à noitinha nada apareceu Muito avergonhados saímos dali Eu em tronco nu, tu e biquini Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos cheirão Muito avergonhados saímos dali Eu em tronco nu, tu e biquini Não tinha dinheiro, carro também não Viemos a pé, fizemos cheirão Ela cantadinha, muita felita gritava Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Ir embora Com as perninhas, todas à mostra E os marmoinhos quase de fora Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Como é que eu hei-de? Ir embora Com as perninhas, todas à mostra E os mermelinhos quase depois